Amanhã feriado, território do calçado vai estar aberta para te atender. Então aproveita você de cidade, de Jaú e região de todo o Brasil, porque é feriado, né? Então corre para cá, para o território, para você comprar cada sapato, cada bolsa, um mais lindo do que o outro. E hoje eu tenho o prazer de mostrar para você a Chasperine, né? Uma loja, gente, que você encontra um sapato mais lindo do que o outro. Eu entrei aqui nessa loja, eu fiquei apaixonada. E agora já é, né? Coleção inverno, outono e inverno, né? Outono e inverno. E você pode clicar no link aí também, que você vai estar fazendo as suas encomendas. Fran, muito boa tarde, tudo bem? Tudo e com você. Tudo bem, graças a Deus. Amanhã é território aberto, dá para o pessoal aproveitar e fazer compra, não é verdade? Com certeza, Jaú e região das 10h às 18h. Amanhã é das 10h às 18h. Isso, isso mesmo. Dá para passar o dia aqui, comer, comprar sapato que não acaba mais. Com certeza, e nós temos muita novidade chegando. Sapatos da Merdeley, que está super em alta. Peraí, qual sapato que é dela? Mostra para mim, ó. Esse aqui, ó. É, ela passou. Esse daí? Esse daqui, esse aqui também é novidade. Olha que lindo. Todo forrado em cacharrel duplo. Essa espuminha aqui, que faz toda a diferença. Ela tem uma densidade, entendeu? Como se fosse uma meia dentro do calçado. Maravilha. Ai, gente! E ela está mostrando, enquanto ele mostra aqui. Vamos colocar ela aqui de novo, porque são lindos. Esses daqui, quais são os modelos deles? Esse aqui também é o sapato boneca, né? Que ele também é da coleção da Mary Jane. Muito bonito. Combina com saia, com shorts, com tudo. É um modelo versátil. Esse aqui nós mostramos. Isso. É o sapato da Mary Jane. Está super em alta agora. Esse aqui é a coleção do Chanel. Lembrando que todos os calçados da Chasperine tem o forro duplo cacharrel. E todos os calçados são da linha Comfort. Muito bom isso, né, Fran? Muito, muito bom. Muito bom mesmo. Porque o pessoal está cada vez mais procurando conforto, né? Aquele calçado que você coloca de manhã e consegue ficar até a noite sem sentir dor nos pés. Aqui é um lançamento também. Conta pra mim. É o novo material, é o gloss. Olha só que diferente. Ele é diferenciado, olha. Está vendo como que ele é? Olha. Ele é maravilhoso. E eu estou vendo aqui que tem muito lançamento, muitas cores. Conta pra mim, Fran. Tem de tudo aqui, né? Sim. Uma cartela de cores nos escarpins. Tem dos lisos, com detalhes. Mas lembrando também que a Chasperine trabalha com tamanho especial. Do 41... É isso que eu ia perguntar, gente. Nenhum lugar você vai achar... Quer ver? Ela vai falar pra mim. Até que número vai aqui? Até o 43. Até mulher que usa o 43, eu acho aqui. Sim. Do 41 ao 43, no Comfort. E todos os calçados nossos são da linha Comfort. Nossa, gente. Não tem coisa melhor. Então... Mas tem número pequeno também. Tem. Ele começa no 33 e termina no... Começa no 33 e vai até o 43. Gente, do 33 ao 43. Como chama a loja mesmo? Chasperine. E é um mais lindo do que o outro, né? Aqui também nós temos as botinhas de caninho curto. Que dá pra usar com short, vestido, saia. Toda forrada em cacharréu. Usando cobut também. Usando muito. Muito. E ele fica muito bonito. Super elegante. Dá pra você usar até no frio. No frio, com aquele vestido. Fica maravilhoso. Com uma meia. Super elegante. E fala pra mim. Vocês dividem no cartão, piques? Como que funciona aqui? Enquanto ele tá mostrando. Sim. No cartão. Em até seis vezes. Depende do valor da compra. Tá? No piques também. Lembrando que também tem uma ponta de estoque aqui. Pra quem calça 33, 34. Tem uma variedade. 60% de desconto. Tamanco, escarpão. Então tem ponta de estoque. Se for o seu número, vai ter um desconto de 60%. Isso, é isso mesmo. Sandálias também. Muito, muita variedade mesmo. Então quando vier, amanhã feriado, aqui quarta-feira, tem que vir aonde? Na Chasperina e Calçado. Gente, uma loja, Fran, que tem de tudo que você imaginar. Porque aqui no território, gente, tá cheio de loja, né? O que não falta aqui é loja. Vamos conhecer mais uma loja aqui, né? Vamos conhecer agora a Dona Encrenca, né? Dona Encrenca trabalha com bolsas, né? Tô vendo aí uma variedade muito grande em bolsas. A mulher, ela gosta de combinar o sapato com a bolsa, né? Então venha pra cá, pro território, na Dona Encrenca, que você vai encontrar uma variedade muito grande. Eu tô vendo o que o Lucas tá mostrando lá. Vocês também trabalham com muito brilho, né? A gente trabalha, viu? É o nosso forte aqui na loja. Verdade! A mulherada gosta de brilho. Nossa, amo. É o que mais vende, querendo ou não. É verão, é inverno. A mulherada quer brilho. Quer brilho. Mulherada quer brilho, gente. Eu falo assim que não importa a estação, as mulheres gostam de brilhar. Que mulher que não gosta de brilhar, né? E toda loja, né, divide até em seis vezes no cartão, é isso? Isso, divide até em seis vezes no cartão. Ah, tá. E fala pra mim, né? Hoje a loja aqui já entrou a coleção de outono e inverno, né? Tá com... Olha, eu tô vendo esse sandália aqui. Conta pra mim. Isso é tipo um bonequinho aberto. E o outro são os boots. São os? Boots. Gente, é lindo. Olha só. Ó, esse solado aqui é solado de... Solado rolha. Tipo rolha. É um salto bloco, salto oito centímetros. Gente, tipo rolha. Olha que coisa mais linda. É a minha cara esse tipo aqui, ó. O Lucas chegou aqui e falou, Solange, é a sua cara. Eu achei mesmo. Olha, tem também assim, né? Tem uma variedade. Aqui, lá são os... Os bonequinhas e os mocacinhos. Bonequinho e mocacinho. Hoje é o que o pessoal mais busca agora no inverno. Agora voltou com tudo, viu? Ainda mais os bonecas. Tô vendo que em toda loja que eu entro, eu vejo o boneco. Voltou com tudo e todo mundo tá querendo, querendo ou não. E fala pra mim, quais são as numerações? Esses modelinhos vêm do 33 ao 40. Do 33 ao 40. E eu vou encontrar também uma variedade de cores, né? Esse vem uma variedade de cores. E fala pra mim, aquele lá são os... Mocacinhos. Também é do 33 ao 40. 33 ao 40. E tem assim uma infinidade, né? Não é só esse, não. Nós temos uma infinidade de sandália. Porque eu falo assim, que agora que chegou o inverno, você acaba pagando mais barato. Mais ou menos. É que a gente ainda continua vendendo muito bem sandália. Muito bem mesmo. Eu falo que o inverno tá difícil entrar. Tá meio difícil porque tá muito calor. Tá muito calor, né? E o brilho aqui na Dona Encrenca, gente, é muito forte. Aceita piques, dinheiro, cartão de crédito, aceita tudo. Tudo que você quiser, gente, você vem aqui pra Dona Encrenca. Que você vai encontrar, olha só. A loja toda em até seis vezes no cartão, tá? Parcela mínima, 50 reais. Então, gente, ó. Feriado tá aí. Corre pra cá, pro território. Ajunta sua vizinha. Vem de carro, vem de van, vem de escurtão. Vem pagar mais barato. Vem pagar barato. E vem comprar calçados de qualidade. Porque aqui no território do calçados, você encontra a qualidade, a numeração que você precisa, tá? E o preço, preço de atacado é só. E no território do calçado. É o preço, preço de atacado é só. Emagre. Vamos lá. Vamos lá.